Lembro de coisa aconteceu comigo no passado Que ainda dói no meu coração Aconteceu na minha infância Ainda trago recordação Foram coisas tão tristes E ainda sinto emoção O que aconteceu comigo? Não quero pra nenhum de vocês O que aconteceu comigo? Não quero pra nenhum de vocês Eu não resisti, confesso que chorei O que aconteceu comigo? Não quero pra nenhum de vocês Eu não resisti Confesso que chorei Confesso que chorei Lembro de coisa aconteceu comigo no passado Que ainda dói no meu coração Aconteceu na minha infância Ainda trago recordação Foram coisas tão tristes E ainda sinto emoção O que aconteceu comigo? Não quero pra nenhum de vocês O que aconteceu comigo? Não quero pra nenhum de vocês Eu não resisti Eu não resisti Confesso que chorei